Vídeo novo no ar e o vídeo de hoje tá super especial, vim aqui trazer pra vocês uma rotina e a ideia desse vídeo surgiu aqui nos comentários, quem deu a ideia foi a Li Rios eu sempre peço pra vocês deixarem aqui embaixo o que vocês gostariam de ver e ela deixou a ideia de eu fazer uma rotina diferente, mostrando diferentes pontos do meu final de semana da minha rotina do final de semana pra minha rotina de durante semana eu amei essa ideia, assim que eu vi eu fiquei tipo, eu preciso gravar isso para ontem então hoje eu estou aqui e vou compartilhar pra vocês as pequenas diferenças que tem ou não tão pequenas, tipo, muitas diferenças que tem ah, e lógico, quero agradecer a Li que deixou aqui nos comentários e me deu essa ideia, eu amei se você tiver alguma outra ideia de vídeo também deixa aqui embaixo porque eu sempre, sempre, sempre venho aqui e gravo as ideias que vocês me dão se você já gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like pra mim que é super importante também não esquece de se inscrever aqui no canal pra você sempre acompanhar todas as coisas que tem por aqui e me acompanha lá nas redes sociais também pra você poder ver minha rotina um pouquinho mais de perto bom dia, hoje é terça-feira e hoje é dia de mostrar pra vocês a minha rotina durante a semana que é diferentona da minha rotina do final de semana hoje eu vou pra faculdade, vou... o que mais que eu vou fazer? vou pra academia daqui a pouco, vou pro curso de inglês então vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da minha rotina agora eu estou aqui editando o vídeo pra vocês e tô também lavando roupa porque assim, tô quase que morando sozinha nesses últimos dias meus pais tão viajando muito tempo e aí eu preciso cuidar de todas as coisas da casa e vou mostrar pra vocês o meu horário de acordar durante semana e final de semana não tem quase nenhuma diferença gostaria que tivesse, mas eu acordo muito cedo tanto durante semana quanto final de semana porque eu funciono como um relógio todos os dias eu acordo basicamente no mesmo horário tipo, deu sete horas da manhã e a Milena já está em pé, já está acordada tipo, de verdade, gente, é triste essa realidade porque se eu for dormir três horas da manhã, às sete eu já tô acordada assisti um pouquinho de Riverdale, eu tô louca nessa série então assim, me deu um pouquinho de descanso normalmente eu faço isso aos fins de semana de manhã ou eu fico assistindo, tipo, Netflix ou eu fico assistindo vídeo no YouTube e é isso, agora eu vou lavar meu cabelo porque ele tá super louco e eu tô com mó cara de sono, né e vou também fazer as minhas unhas são oito horas, já troquei de roupa, ó tô aqui com a minha roupinha de academia eu botei na minha meta desse ano, assim, ir todos os dias pra academia e resolvi fazer isso ser um hábito da minha rotina tanto que todas as vezes esse ano que eu acho que eu gravei rotina pra vocês eu mostrei academia porque eu resolvi fazer, assim, um hábito de acordo tomo café, faço um pouquinho das coisas que eu tenho pra fazer no computador e vou direto pra academia e é isso, todos os dias, durante a semana eu vou pra academia e final de semana, assim, depende do dia, depende da minha vontade depende do que eu tenho pra fazer no final de semana porque normalmente no final de semana é quando eu tenho tempo de organizar coisas na rua que eu posso, tipo, sair com mais facilidade do que durante a semana acabei de chegar da academia vou pendurar a roupa que eu tinha colocado pra lavar na corda também já fiz algumas coisas do almoço vou tirar toda a roupa da corda agora e vou colocar a roupa que eu lavei Milena da dona de casa, nesse vlog temos eu sempre aproveito pra fazer todas as coisas no final de semana que eu preciso fazer porque durante a semana às vezes é muito corrida não tenho tempo de, tipo, ir no shopping ver alguma coisa que eu queira ir no salão de beleza fazer alguma coisa e aí eu faço todas essas coisas no fim de semana gente, saí de casa e não consegui pintar a unha porque não deu tempo e eu tô indo lá agora fazer as sobrancelhas tô sem maquiagem porque meu olho deu algum problema aí enfim, sábado à tarde, sábado, sei lá, na hora do almoço nunca tem muita programação costumava muito ir no shopping mas hoje em dia já quebrou, né? não temos mais uma rotina minha irmã tá aqui não vou filmar vou mostrar aqui pra vocês o que eu faço durante a semana que eu tô sozinha, né? e eu preciso fazer almoço e tal e aí pra adiantar eu vou no mercado e compro coisas assim, ó vou mostrar minha geladeira pra vocês que tá orgulho do coração eu compro as coisas assim, ó já cortadinhas, sabe? isso facilita muito a minha vida eu só abro aqui, pego, coloco isso aqui também veio todo cortadinho já isso aqui é aipim não sei como vocês chamam, mas chamam de aipim enfim, eu compro essas coisas práticas por ovo de codorna aí aqui, ó, tá o aipim cozinhando eu só coloco ele na água pra cozinhar e meu almoço tá basicamente pronto e normalmente no final de semana eu almoço na rua eu normalmente eu tô na rua ou, assim, domingo eu tô, por exemplo, fazendo algum passeio que eu já mostrei aqui pra vocês minha rotina de domingo ou, sei lá, sábado eu tô resolvendo essas coisas fazendo algumas coisas pelo shopping, pela rua então normalmente eu acabo comendo na rua os horários ficam meio loucos e eu acabo almoçando muito tarde como no dia que eu gravei esse vídeo você piscou e eu já cheguei no curso já fiz uma maquiagem rapidinho tô aqui gravando vídeos pra vocês normalmente eu prefiro gravar vídeos durante a semana por causa do barulho não é sempre que eu consigo durante a semana às vezes eu preciso gravar no final de semana mas o final de semana também é super corrido e aí às vezes não dá tempo fica com muito barulho dos meus vizinhos porque no final de semana eles estão em casa enfim, cansei acabei de gravar agora sei lá, 4, 5 vídeos só nesse período agora da tarde e eu vou dar uma amenizada nessa maquiagem que eu amei, achei que ficou bem bonita aquelas mas eu não gosto muito de ir assim pra faculdade tipo, chamando tanta atenção com tanta maquiagem até porque eu tenho alergia e aí se eu fico muito tempo com a maquiagem assim começa a irritar meu olho e tal então eu vou dar uma tirada e fazer a maquiagem rapidinha, simples que eu faço pro dia a dia tô indo pra faculdade agora tive que trocar de roupa porque a minha vida de dona de casa pediu eu tava lavando louça e aí sujei a blusa troquei rapidinho pela mesma que eu tava usando no final de semana então... é isso todos os dias durante a semana eu vou pra faculdade normalmente quando eu não tô fazendo aquele negócio de tipo, quantas faltas eu posso ter acabei agora de me arrumar e... é isso fiz uma make mais rosada e não passei delineador porque eu tô com um pouquinho de alergia e aí eu espero que não dê alergia e não dê ruim mas essa hora normalmente durante a semana eu já tô o quê? voltando para... não, indo para a faculdade, né? e hoje eu estou saindo porque final de semana merecemos merecemos comer besteira também e é isso, gente eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aqui as diferenças da minha rotina da minha rotina durante a semana para final de semana eu amei essa ideia espero que vocês tenham gostado também me conta aqui embaixo qual é a sua diferença de rotina de final de semana para rotina de durante a semana o que você faz de mais diferente não esquece de deixar o seu like pra mim se você gostou desse vídeo que é super importante se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo até lá e aí e aí e aí